Um print, 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 um print. Galeria, ainda fora com dois mil, vamos continuar nossa caminhada aqui na praia de Copacabana, estamos comemorando o Marcelo, estamos comemorando o Marcelo. Moleque Marcelinho, tamanhooso, hein Marcelo? Estamos aí, pô. Estamos aí, sempre trabalhando. E esse estilo aí, combina com o teu escritório que pede isso, pra você botar esse estilo? Porque eu vi um rapaz que ia andar contigo também com esse estilo, esse chapéuzinho, ó, clean. Então é um estilo que a gente vende mais. Vai se que o de a cama, vai se que o de a cama. Palma da mão no chão e joga a bunda pra cima, faça o som do decão. Passa com o decão, passa com o decão. Meu irmão do decão, meu irmão do decão. Vende hoje, tá vendendo o que hoje? Hoje é só cerveja. Pô, tem Itaipava geladona aí pra gente? Tem, super gelada. Quanto você faz Itaipava pra mim? Dá pra fazer duas por cima. Pô, quero levar três. Na moral, quanto faz três pra mim? Três pra você? Sete e cinquenta. Você conhece a gente? Você já ouviu falar da gente? Ah, tem aquela música do Vem Que Cano. Vem que, vem que, vem que cano. Pente rala. Pente rala, pente rala, pente rala, pente rala. Tem várias músicas aí do Zé Baiano aí, sucesso total aí. Já sabe falar alguma coisa em inglês? Pô, em inglês eu falo muito pouco. Engano mais assim, italiano, espanhol assim. Tá enganado italiano. Então dá uma palheta italiano aí pra gente aí. Quando vim, vim comprar italiano pra você. Muito macarron, né? Estamos agora aqui com o meu Mano Eros aqui. Cara, vendedor de pulseira, moleque. Tem esse privilégio de trabalhar aqui na praia, né? Pô, graças a Deus aí. Ó, praia abençoada aí, solzão aí. Galera animada. Pô, Rio de Janeiro, sem palavras. Não tá acostumado já a esse calor, esse povo maravilhoso aqui da praia? Pô, maneiro. Rio de Janeiro dá uma coisa em você. Você vem aqui a primeira vez, vira costume. Aí o cara que mora aqui sempre. Quando você começou a fazer parte desse escritório aí? Desde quando você trabalha nesse escritório aí da pulseira? Que é a escritório, né? É maravilhoso. Já tem uns seis anos já, mais ou menos, assim. Querendo comprar a pulseirinha, como... Pô, eu faço seu nome na hora, camarada. Faço aí, ó, cinco reais aí. Faço seu nome aí e ainda faz o coraçãozinho. Mas quanto custa uma pulseirinha dessa? Pô, cinco reais mesmo. Cinco reais? É. Se eu quiser levar três pra você, qual a promoção que você faz pra mim? Ah, pra tu dá pra fazer por doze. Porque aí fica maneiro. Menos que isso aí, porque tem os custos, né? Tem um tempo e tal. Mas vale a pena. Mas dá pra dar uma caidinha, não? Os havaianos tão chegando pra mandar mais um passo. Acho que tá faltando alguma coisa nesse teu escritório aí. Não, nada aí. Rapaz, não tá faltando. Ó, às vezes, pra melhorar um pouquinho, tinha que colocar mais lixeira, sabe? Porque às vezes, é... Tem o problema de... Um ar-condicionado. Você não gostaria de um ar-condicionado? Nada! Tem que botar cinquenta graus. Aqui, nada. Não gostaria de um ar-condicionado. Só faltava um ar-condicionado. Não gostaria não. Que quanto mais quente, melhor as meninas com os biquinizinhos. Como é que é? Você veio de onde? Eu vi que você tem um sotaque meio chato. Eu sou de Brasília. E Brasília lá, você curte lá? Pessoal curte funk? A gente já vai lá em Brasília direto. A gente faz show lá direto. Pessoal curte bastante. Você lá na tua área. Na cidade que eu moro lá, o pessoal gosta muito. Vocês já ouviram falar da gente? Sim, ô, como não, né? Demais. Vocês dançam pra caramba. Pessoal curte. Temos que botar uma música. Você sabe alguma música nossa? Sei, sei, ó. Tem... Tem a sequência do Pente. Tem a sequência do Pente. Um Pente é um Pente é um Pente, é um Pente é um Pente. Tem... Ai, 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 ui, ui. Vai! Olha a pulseirinha, olha, olha a pulseirinha, olha, olha a pulseirinha, pra você e pra menininha, olha, olha a pulseirinha, galera, valeu, bate palma pra ele aí que ele mandou. Oi! Nós somos dois apaiados! Os canalha, os canalha, os canalha.